Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 14, no capítulo 15. Um dos textos da nossa meditação, nesta oportunidade, em que é intitulado A Parábola da Grande Ceia. O que é esta Grande Ceia? A Grande Ceia é o chamado de Deus para que as pessoas sejam participantes dos seus feitos, no caso aí representado por uma festa. Então, esta é a Grande Ceia, o chamado de Deus à salvação, o próprio Senhor Jesus disse, né, não tornarei a beber convosco do fruto da vida, até que o veja cumprido no reino do meu Pai, né. Então, quer dizer, aquele momento de uma salvação consumada, a Grande Ceia, que representa a salvação. E isso você já pode, né, uma vez aprendendo a lição, guardando na memória alguns sonhos que chegam para nós, por exemplo, em que pessoas se veem numa festa. O que é a Grande Ceia? A Grande Ceia é simplesmente uma festa. Um lugar onde as pessoas comem, bebem, como que nós chamamos isso? de festa. Então, esta é a Grande Ceia. Então, muita gente, eu acho que, não sei não, mas acho que toda a igreja já teve sonho, pastor, eu chegava na igreja, era uma festa. Pastor, eu chegava na igreja e era uma festa. Pastor, eu chegava na igreja e estava acontecendo uma festa. Eu acho que todo mundo aí já sonhou esse negócio de que chegava na igreja e estava acontecendo uma festa. ou seja, Deus está revelando que aqui é um lugar onde ele processa a salvação dele. E tantos outros sonhos, né? Mas esse fato marcante da festa e também das comidas, né? Tem pessoas que chegam, pastor, eu cheguei na igreja e tinha uma mesa enorme, mas tinha comida de todas as cores. Era a mesa mais bonita que eu já tinha visto. tudo decorado, tudo arrumado, as bandejas brilhando de prata, os talheres, não sei o quê. É exatamente isso, irmão. Aqui, até hoje, né? No futuro, como desejam os nossos inimigos, se no futuro eu cair, aqui vai deixar de ser um local de salvação. Mas até o momento, com a misericórdia de Deus, aqui se processa a salvação que há no poder do sangue de Jesus Cristo. Nosso assunto aqui é este. Então, guarde esta simbologia muito preciosa que vai te ajudar a entender os seus próprios sonhos. E na dúvida, você sabe muito bem. Lugar de tratar dúvida, onde é, irmão? É o quarto 66. Isso, Mateus 66. Então, cada um fala uma coisa, eu vejo assim, no quarto, Mateus 66. É isso aí. Importante que todos nós chegamos lá no mesmo caminho. Então, grande ceia é o chamado de Deus aos seus feitos, às suas operações e a consumação de tudo isso é a salvação que há exclusivamente em Jesus Cristo. Não tem salvação no preto velho, no Alá, no Buda, no Maomé, não tem salvação em nada disso. Salvação só em Jesus Cristo. E, cedo ou tarde, a humanidade vai ver isso. Então, esse é o título, a parábola da grande ceia. Ele diz assim, Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Irmão, eu acho que tem alguma coisa aí nessa pequena passagem que muitos não perceberam. Olha o texto como se apresenta no verso 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, qual é o fato que nós já vemos aí? Que houve um convite. E o que dá para entender é que esse convite foi processado com antecedência. Ele não chegou, preparei minha ceia, agora eu vou chamar os convidados. Não. O convite foi feito com antecedência. Porque, observa, convidou muitos. Aí no verso 17, chegando a hora da ceia, diz aí, acraseada, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar, não enviou para convidar, porque o convite já havia sido feito. Vai vendo como o juízo de Deus tem que ser pesado, porque ele não faz nada sem primeiro ter avisado. convidado. Então, diz que a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Dois pontos, diz assim, vinde, porque tudo já está preparado. Então, quer dizer, vai lá, avisa eles que eu já preparei tudo, manda eles virem agora. mas primeiro saiu um convite. Olha, vem, vem, e eu pergunto, para quem foi feito esse convite? Hã? Ninguém? Para quem? A quem ele convidou? Ele convidou Israel. o convite foi feito a Israel. Não foi o aviso feito com antecedência? Se foi um aviso feito com antecedência, onde nós encontramos esse aviso? Nas profecias do Antigo Testamento. Moisés profetizou, Ezequiel profetizou, Isaías profetizou, Jeremias profetizou, sei lá quantos profetas. Então, o que é esse convite antecipado? As profecias do Antigo Testamento. Direcionada a quem? Direcionada a Israel. Este é o convite feito em princípio primeiramente a Israel. Uma mulher sirofenícia saiu, Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está lá, a morte endemoniada aparece, a morte não sei o que, Senhor, tem compaixão e a mulher vai gritando e Jesus vai andando. E os discípulos, mestre, despede, despede essa mulher aí, ela vem gritando atrás da gente, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muita gente poderia dizer, mas peraí, cara, tu é o Todo-Poderoso, tu não pode fazer uma oraçãozinha por ela, faz uma oração por ela, só para despistar, não, a minha missão é ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio aí mais uma vez buscar aqueles que ele havia convidado. Quando a mulher se aproximou dele, se jogou nos pés dele, ele falou, mulher, não posso pegar o pão dos filhos, não posso pegar o pão dos filhos e deitar os cachorros, mas senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, mulher, vai, tua filha vive, tua filha vive, que coisa tremenda, que expressão de humildade daquela mulher, humildade não, de humilhação mesmo, que é a palavra mais pesada, e como Jesus Cristo reconhece e recebe bem quem se humilha diante dele. Essa é a lição mais poderosa que o Evangelho tem no meu ponto de vista. O Evangelho para mim não é uma lição de poder, embora é também uma lição, seja também uma lição de poder, mas a maior lição que o Evangelho traz para a minha alma é a lição da humildade. Essa aí, meu irmão, não tem porta fechada para quem tem a chave da humildade. Eu costumo dizer que a humildade é uma chave mestra. Abre qualquer porta, abre qualquer porta, e olha, eu já tive experiência nessa vida para mim poder dizer isso mesmo convicto. A humildade é a chave que abre qualquer porta. Irmão, já teve gente aqui nessa porta aqui batendo durante a semana e sempre tem gente batendo aqui. Tem gente que fulano está na porta, vê minha esposa atende, minha filha, minha filha. Eu falo, o quê? Já sei o que se trata. Já vou lá para dizer não. Quando eu chego para dizer não, a pessoa se humilha de tal maneira que eu perco toda a força de dizer não para ela. Pessoas que eu já tinha dito para minha esposa, quando bater aqui na porta eu vou dizer não. E quando eu vou para dizer não, aquela pessoa que eu disse que ia dizer não, de repente eu me vejo vencido pela humildade da pessoa, pela mansidão com que a pessoa se apresenta. Agora, tem outros que eu nunca nem vi a cara quando bate aí a primeira vez. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando disso assim, 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 sabe como é, né? Nós servos de Deus, nós temos que pedir na igreja, é para servos de Deus, porque essa é a missão da igreja, ajudar na terra. Quanto você quer? Quero um real, não tenho não. Pode ser um, dez, cem ou mil, tenho não. E tem, irmão, graças a Deus, tem de sobra. Mas não tem para arrogante, não tem para prepotente. Eu me sinto com toda liberdade e paz para dizer não na cara de todo arrogante. Na vez veio uma mulher batendo nessa porta aqui, a igreja ainda atendia por lá. Pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando de um bujão de gás e sabe como é, eu sei que aqui é uma igreja, então tem que pedir aonde? Eu tenho que pedir a na igreja, vou pedir aonde? E começou a ir brá, brá, brá com aquela arrogância toda. Quando ela acabou de falar, eu falei assim, eu não posso te ajudar não, você me dá licença que eu estou ocupado. Bati a porta na cara dela e fui embora. Eu encontro toda a liberdade, irmão, para bater a porta na cara de gente arrogante. Agora, quando a pessoa chega com humildade, eu me fico petrificado, parece que eu levei uma anestesia e eu não consigo dizer não para uma pessoa humilde, simples, mesmo que eu já tenha planejado dizer não para ela. Esses dias, um chegou aí e eu já tinha falado com a minha esposa, quando fulano vier bater aqui na porta, ele vai ter um não para ver se ele some daqui de vez. Não é gente que ficou me devendo nada não, não ficou devendo nada não, mas a vida tem seus caminhos. E o cidadão bateu, ô pastor, oi, como é que está? Ô pastor, a paz e tal, pastor, eu sei que eu estou desviado, estou em falta com a igreja e tal, estou aí com meus problemas, mas pastor, eu estou precisando de um dinheiro de passagem para ir em tal lugar, assim que eu puder, eu acerto com o pastor, poxa, eu sei que eu tenho parentes, eu tenho familiares, mas na hora da minha necessidade, eu lembrei foi do pastor. Será que o pastor pode me ajudar? Falei, posso mesmo? Posso sim, calma aí, estamos no teu dia de passagem, vai lá procurar o teu médico, vai lá cuidar dos seus problemas, não dá, meu irmão, não dá para resistir uma pessoa com humildade, eu não consigo, eu não consigo, às vezes eu fico até, já era planejamento meu dizer não, mas a pessoa chega com tanta humildade, eu digo, Deus tem misericórdia da minha alma, não consigo resistir uma pessoa humilde, e eu acredito que Deus é do mesmo jeito, eu acredito, sabe por quê? Porque ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e nós sabemos muito bem que Deus não tem um corpo igual o nosso, e não tem uma cara igual a nossa, essa imagem e semelhança são outras coisas, não é uma aparência física, então irmão, caminha com humildade, vale a pena, mesmo que o pão não seja para você, seja para os cachorrinhos, mas você no fundo, no fundo, se alimentando das migalhas, você vai estar recebendo às vezes mais do que os filhos dignos, aquela mulher recebeu todo o poder de Jesus, foi dado a ela, mulher grande é a tua fé, vai, tua filha, vive, caramba, quando um homem disse para Jesus, Senhor, manda uma palavra para o meu servo ficar assarado e falar, opa, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé, mas ele já tinha feito isso com aquela mulher cirofinice, Deus é bom demais, Deus é tremendo, tenha humildade, anda naquilo que Deus te mandar andar, sabe, vale a pena, então aqui, vamos voltar a questão, se havia feito já um convite, esse convite, esse convite foi feito para Israel, porque são eles que tem a promessa dessas bodas, dessa grande festa, da manifestação do Messias, eis que a virgem conceberá e dará-los um filho, seu nome será Emmanuel, é o Deus conosco, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e tu Belém e Frata, de modo algum é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo e de Israel, o povo que andava em trevas viu uma luz, ao povo da Galiléia, foi resplandecente a luz divina, então todas essas expressões bíblicas foram dadas a quem? A Israel, isto era o convite de Deus a Israel, agora irmão, só para transportar um pouquinho para nós aqui mesmo, na nossa era, o convite feito a Israel, hoje, já está com a igreja, a igreja já é, ou pelo menos deveria ser, né irmão, detentora de todas essas informações que somente Israel tinha, somente Israel tinha essas informações, hoje a igreja já tem todas elas, e hoje os mesmos convites feitos a Israel já saltaram o muro da dispensação e já são feitos a nós, igreja, Israel não estava esperando o Messias porque eles tinham o que? Um convite, e agora, quem está esperando o Messias? Quem está esperando o evento do arrebatamento para se unir nas bodas do cordeiro? somos nós, porque nós já temos o que? Um convite, tal qual Israel, tal qual igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, diz a escritura do Antigo Testamento, e eu costumo dizer, prepara-te, igreja, para encontrares com teu Deus, então, irmão, está tudo profetizado, na escritura, se você estudar, se você se deter, né, como diz o Salmo número 1, bem-aventurado, que medita de dia e de noite, não senta na roda dos escarnecedores, o seu prazer é na lei do Senhor, e nessa lei ele medita constantemente, se você se detém aquilo ali, irmão, você saberá do futuro, porque o que está contido aqui nessa palavra, é o futuro, você vai andar com uma espécie de onisciência, de vez em quando eu sento ao lado de alguma pessoa, seja familiar, seja um desses antigos amigos e tal, e as pessoas falam, 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 e eu enxergo tanto vazio nessas palavras, que me impressiona, eu digo verdadeiramente, esta palavra, este conhecimento, faz toda a diferença na nossa vida, né, então, se você medita nessa palavra, você tem a revelação, quer ver uma coisa que aconteceu, é, tinha uma pessoa conversando comigo, quem foi essa pessoa que estava conversando comigo, tinha uma pessoa conversando comigo, e a pessoa estava falando, pastor, eu estava lendo sobre a Páscoa, eu não lembro qual irmão estava falando comigo, e falando, a Páscoa, ela era realizada no dia 14, 14, 14 é símbolo de, para nós, é símbolo de restauração, e para Israel, era símbolo de, libertação, libertação daquela escravidão, eles passariam a ter a sua própria nação, isso nada mais é que uma, restauração, a Páscoa começava, a Páscoa começava, um Israel livre, a Páscoa começava no dia 14, e terminava no dia, 21, caramba, está escrito, a Páscoa começa no dia 14, termina no dia 21, meu amigo, está escrito, vai lá e lê, mas não lê com arrogância, querendo conhecimento, para comparar com ninguém, leia para que a tua alma, seja, alcançada por Deus, a Páscoa começa no dia 14, e terminava na manhã, na tarde, e terminava na tarde, do dia 21, eu preciso perguntar, será que isso é profético? Será que não tem os detalhes todos, descritos nessa história? Será que não está tudo aí? E tem mais, tarde, se Jesus vem, no século 21, e um século compreende, 100 anos, o que seria tarde? Depois, dois, 50 anos, então, Jesus Cristo volta, em, dois mil, e, alguma coisa, Jesus Cristo volta, em dois mil, e alguma coisa, considerando, que o Senhor disse, quando nós inauguramos, o Centro Bíblico, no dia 17, de, abril, né, abril, de 2009, que ele disse, que aquele era o primeiro dia, do último calendário, se é assim, Jesus Cristo estaria prestes, a voltar, em, dois mil, e, 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 os 50 anos, eu, 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 não estou sendo preciso, porque nós sabemos que tem uns probleminhas aí nos calendários, mas, uma coisa eu digo, eu aposto a minha vida, Jesus Cristo volta, no século 21, isso eu posso apostar, então, irmão, bem-aventurado que medita, tal, e, assim como Israel, foi chamado, previamente avisado, Israel vem sendo avisado, desde Gênesis, foram quatro mil anos de história, Jesus Cristo foi crucificado no ano 4197, parece, segundo os judeus, o ano da criação, relatos de Roma, que os judeus assim acreditavam, né, Jesus Cristo foi crucificado nessa data, 4197, então, foram quatro, mais de quatro mil anos, de história, aonde Deus vem avisando, através dos profetas, quando eles se distraíam com a lei, Deus levantava um profeta, levantavam Jeremias, levantavam Isaías, levantavam Ezequiel, na história de Daniel, tem Amós, tem Obadias, tem um monte de gente, o tempo todo falando, e esses profetas, que se levantaram em Israel, cujo ministério está na Bíblia, são um pouquinho, a história de Israel, não é marcada, por, vamos dizer assim, cada livro, tivesse um profeta, 39 profetas, a história de Israel, não é marcada por isso, a história de Israel, é marcada por milhares, de profetas, cujo nome, não foi nem posto aqui, lembra de Micaías, cadê Micaías, cadê o livro do profeta Micaías, um homem daquele, mas não foi escrito, e tantos outros, na época de Elias, a Bíblia diz que havia um monte de profetas, tinha até as escolas dos profetas, e pessoas que recebiam a revelação, porque quando Eliseu começou a acompanhar Elias, que estava prestes a partir, os profetas das escolas, quando viam Eliseu junto de Elias, chegavam perto da ele, falavam assim, tu sabes que teu Senhor será tirado de você hoje, não sabe, e ele ali irritado, pensando e meditando, eu sei, cala a boca aí vocês, ele está nervoso, Eliseu está nervoso, que Elias vai ser tirado, Eliseu está nervoso, vinham falar com ele, ele mudava para outra cidade, lá estava a escola dos profetas também, profetas que estudavam os pergaminhos de Israel, profetas de Deus, de Deus vivo, e vinha uma turma e dizia, tu sabes que teu Senhor vai ser tomado de você hoje, não sabe, Eliseu sei, eu já sei, calem a boca, eu já sei, estava irritado ele, até que Elias dizia assim, eu vou para tal cidade, fica aí me esperando, ele não vou não, não te espero não, para onde tu for eu vou, vive a tua alma e vive o Senhor Deus, eu não te deixarei, para onde tu for eu não te deixo, então vamos, agora fica aí que eu vou para tal lugar, não vou, aonde tu for, aí chega uma hora que Elias diz assim para ele, diz o que tu quer, antes que eu seja tomado de você, e Elias acreditou, que Eliseu pediria algo, que estivesse no alcance dele, pede o que tu queres antes, antes, antes que eu seja tomado, porque depois que eu for tomado, eu não poderei fazer nada, pede o que tu queres, antes que eu seja tomado de você, aí Eliseu diz assim, eu quero, porção dobrada, do Espírito que está sobre você, aí ele fala assim, não está no meu alcance, mas tem um sinal de Deus, se você me vir partir, tu receberás, aí mesmo que Eliseu grudou no homem, não desgrudou mais o sol, não piscou mais, daqui a pouco vem uma carruagem de fogo, joga Eliseu para o lado, afasta Eliseu, e pega Elias, e a capa cai, amém irmão? Mas tem pessoas, que se limitam nas suas petições, porque estão acostumados, a olhar homens como exemplo, Eliseu não estava acostumado, a olhar só homem como exemplo, eu quero porção dobrada, do Espírito que está sobre ti, ele sabia que Elias não podia dar isso, Elias não pode dar o Espírito Santo para ninguém, ele sabia muito, e como sabia, sabia muito bem disso, mas, irmão, deixa eu pegar uma placa de retorno aqui, e voltar né, senão onde é que a gente vai parar nessa manhã, mas, assim como estava tudo profetizado, para Israel, também, tudo já está, já está, profetizado para a, igreja, mas quem está vendo as profecias? Ah, está lá, profetizado para Israel, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta, conhecimento, e a igreja, e toda a humanidade, não está incluída nesta palavra? Toda a humanidade, não está incluída nesta palavra? Por que que os espíritas, invocam os mortos, e recebem a presença dos demônios? Por que que os católicos, invocam, fazem missa para os mortos, e adoram boneco de gesso? Por que que, adoram, imagens humanas, como santos canonizados? Por que que pagam, pela missa dos mortos, pelo batismo de criança? Tudo não está girando em torno da ignorância, da falta do conhecimento? E nós, igreja, o que será de nós? Se tivermos conhecimento, e vivermos consoante isto, veremos uma glória, irmão, tremenda, tremenda, mas se negligenciarmos, o conhecimento, acabou-se tudo, seremos massacrados, igualzinho Israel foi, sem conhecimento, somos cegos, e não temos luz, e se não temos conhecimento, não podemos guerrear, somos cegos, um cego não vai a guerra, meu irmão, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, se eu não tenho esta palavra, eu estou trilhando em trevas, irmão, eu tenho dito, que essa frase aqui em cima, Bíblia sim, Constituição não, é a maior glória, que Deus nos tem dado até aqui, mas, orando nós, aqui na sexta-feira, Deus já revelou, que tem uma glória maior, do que essa, para ser manifesta, irmão, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais, eu considero, essa frase, uma glória, que você não tem nem ideia, isso é tão pesado, e tão glorioso, que nenhum outro crente, sequer, fora da geração de Jesus Cristo, ousa mencionar, esta frase, nem isso, eles não ousam mencionar, isso é uma glória, que Deus nos deu a graça, para levar essa frase, que essa frase, subsistirá, até, o arrebatamento, da igreja, e quando nós voltarmos, no milênio, colocaremos essa frase, em prática, é tremendo, essa frase, é muito gloriosa, e Deus precisa, de um povo, que sustente, esta ideologia, pois Deus já tem revelado, que vem coisa para nós, em que haverá, uma glória, para nós, maior do que essa, maior do que essa, sabe o que eu estou fazendo, estou me preparando, para uma grande prova, porque Deus, Deus não dá nada, sem primeiro nos provar, não dá nada, nadinha, nadinha, não se iluda, Deus não dá nada, sem primeiro nos provar, então, eu estou me preparando, para a prova, Deus tem falado, de, mesas, com pessoas, me entrevistando, me arguindo, e tal, e eu já estou, com tudo preparado, para eles, preparado, em oração, para não engolir, uma palavra, do meu Senhor, para que eles vejam, que ainda há na terra, homens, dispostos, a morrer, pelo evangelho, de Jesus Cristo, e que o diabo, pode assumir, qualquer trono, mas ele vai, ter sempre, alguns rebeldes, no meio, da sua congregação, então, vamos voltar aqui, ao nosso texto, foi profetizado, para Israel, foi profetizado, também, para a igreja, afinal de contas, o evangelho, foi nos dado, outrora, o antigo testamento, dado a Israel, agora, novo testamento, dado, a igreja, não, o novo testamento, não tem nada, em falta, tudo, que você precisa, para ter uma vida, espiritual, saudável, e esperar, as promessas, de Deus, e ter o seu comportamento, de acordo, enfim, tudo, 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 está já, escrito, também, no novo testamento, como para Israel, estava, no antigo testamento, então, diz aqui, enviou o seu servo, para avisar, aos convidados, vinde, porque tudo, já está, preparado, não obstante, todos, a uma, começaram, a excusar, disse o primeiro, comprei um campo, e preciso, ir vê-lo, rogo-te, que me tenhas, por excusado, tá irmão, eu pergunto, no cenário, que essa palavra, está sendo dada, esse negócio, de comprar, campos, judeus, não era bem, uma característica, dos judeus, mas, era, para lá, de característica deles, aí, ele ainda diz assim, comprei um campo, e, preciso, ir vê-lo, caramba, justamente, naquele dia, ou seja, são as desculpas, esfarrapadas, né, negativas, que eram dadas, e que são dadas, dia após dia, para que as pessoas, não se envolvam, com a grande ceia do Senhor, não se envolvam, arduamente, e cegamente, com o reino de Deus, todo mundo, tem uma desculpa, todo mundo, apresenta, alguma, escusa, todo mundo, sempre, tem um, bra bra bra, não, porque o meu marido, não, porque o meu filho, não, porque, irmão, todo mundo, apresenta, eu conheci um pastor, que abandonou o ministério, porque o filho, ficou doente, o filho ficou doente, ele abandonou o ministério, porque disse que tinha que cuidar do filho, ora, dá para imaginar uma coisa dessa? cuida do filho, mas não pode se abandonar o ministério, infelizmente, né, abandonou, e ficou sem, ficou sem, até, já era um senhor, depois que eu o conheci, e ficou sem o ministério, graças a Deus, o filho se recuperou, pode-se dizer, 98%, talvez, se ele não tivesse abandonado o ministério, teria recuperado 100%, na hora que as crises vêm, nós temos que abandonar a Deus, para cuidar das nossas coisas, é assim que funciona? Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, e siga-me, e siga-me, o homem abandonou o ministério, como ele mesmo dizia, e ele achava que isso era uma glória, tive, irmão, que abandonar o ministério, para cuidar do meu filho, não, não tem que abandonar o ministério, para cuidar do filho, tem que se empenhar mais ainda, no ministério, porque, irmão, quando falta ciência, não falta Deus, então, há uma desculpa aqui, eu comprei um campo, eu tenho que vê-lo, me tenhas por excusar, outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, quem compra um campo, tem dinheiro, quem compra cinco juntas de boi, tenha dinheiro, irmão, se hoje um boi, alguém sabe quanto custa um boi hoje? Hã? Mil? Se o irmão achar boi vendendo a mil, me traz uma dúzia, irmão, mil reais, aquilo quando é esquartejado, que vai para o açougue, meu irmão, só de mil reais, ganha, numa picanha aí, essa turma aí, que vende as picanhas por aí, né, só aquelas partezinhas ali, chamadas picanhas, um boi custa um absurdo, meu irmão, a última vez que eu vi uma expo, não sei o que, anunciando num programinha chamado Globo Rural, que eu gostava de assistir esse negócio, tinha boi de um milhão de reais, boi de um milhão de reais, ah, essa raça é sei lá das quantas, não sei de que, que eu não entendo nada disso, nem pretendo entender, nem daqui a mil anos, boi de um milhão de reais, quem sabe, irmão, aí não acha uns que eu possa comprar mil reais, mas a gente, não é para fazer churrasco, irmão, aí é para fazer criação, então, o camarada tem cinco juntas de boi, quantos bois ele tem? Dez, está entendendo de juntas, irmão? então, o que que acontece? Dez bois, para aquela época, esse camarada, ele é rico, ele é rico, ele é rico, ele tem, não tem pouco dinheiro não, ele tem muito dinheiro, eu pergunto, essa característica de riqueza, não é característica de Israel? está entendendo? Então, ele vai e dá também a desculpa dele, né? Eu comprei, é, cinco juntas de boi, eu vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, mas justamente naquela hora, um ia ver o campo, justamente na hora da ceia, que ele já tinha o convite, se já tinha o convite, já sabia do horário dela, ele não fez caso do convite, aí vem o outro, não, eu comprei cinco juntas de boi, eu tenho que experimentar, mas exatamente agora, e o convite que você recebeu? O que que é esse convite? O convite são as informações, o convite é o aviso de situações, o convite é o alerta de uma série de coisas que viriam a acontecer no futuro, uma pessoa já está sabendo de que aquilo ia acontecer, as bodas, a ceia, a grande ceia, já sabia, tinha o convite, quando você recebe um convite, o que que está escrito nele? Por exemplo, convite do meu aniversário, Tupirani, endereço da festa, Jerusalém Celestial, número 7777, bairro, e vem tudo, não vem? Não vem tudo lá? Tem uns convites que vem até a idade, depois vem horário, qual o horário? Sexta hora, seis minutos e seis segundos, está bom isso para você irmão? A hora da manifestação do homem, então, um convite vem todas as informações, eles já haviam sido previamente avisados, eles já tinham todas as informações, então, naquela hora exata, eles tinham que estar esperando, dando a participação nas bodas, como é que chama aqui? Na grande ceia, era isso que eles tinham que estar esperando, aí vem o outro e diz, o outro diz, casei-me, no verso 20, né? Por isso não posso ir, casei, eu me casei, e justamente hoje eu não posso ir, ou seja, aqui irmão, está pegando, todo o ramo, da vida das pessoas, toda a parte, que envolve o natural do ser humano, são os negócios, dos campos, são as juntas de boi, que geram os recursos, que vai arar a terra, é o casamento, que representa o envolvimento emocional, e sentimental, é a instituição da família, que muita gente coloca a família, acima de Deus, mas Jesus falou, a minha família são os que fazem, a vontade do meu pai, que está nos céus, então, todo mundo aqui, apresentou uma desculpa, Jesus está deixando essa parábola, e depois a vida de Jesus, prova, que eles ignoraram o convite, porque Jesus Cristo, unigênito do pai, se manifesta, e eles dizem o que? Eis aí um cumilão, beberrão de vinho, eis aí um endemoniado, que tem pacto com Beelzebus, o príncipe dos demônios, não foi assim que trataram Jesus? Aí Jesus vem e diz para eles assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, cada um sempre apresentando a sua desculpa, aí no verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e trazem por aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, enfim, antes de adentrarmos em qualquer detalhe, eu queria deixar clara essa palavra, como é que ficou o dono da festa? Irado. Por que que ele ficou irado? Ele não aceitou o não como resposta, aceitar o convite dele, representava a vida, a salvação, algo bom para aquelas pessoas, foi tudo que ele preparou, e ele ficou irado, e quando alguém fica irado, desprende alguma reação, e houve reação ou não houve? Houve. Jesus falou, olha essas pedras que aqui não ficará, pedra sobre pedra sem que seja derribada, no ano 70, depois de Cristo, os discípulos admirados, mestre, olha isso, ele falou, isso aí não vai sobreviver, não vai subsistir, nada, pois bem irmão, no ano 70, houve um massacre, tão grande, que para descrever os detalhes, só você lendo no livro dos historiadores, livro dos historiadores, sobre história de Israel, história dos hebreus, ou judeus, esses livros que falam sobre essas histórias de Israel, mostram o massacre ocorrido no ano 70, foi algo muito impressionante, na cidade de Jerusalém, quando houve a invasão de Roma, agora, sabe o que aconteceu, nesse ano 70, não foi achado lá dentro da cidade, nenhum cristão, aconteceu um fato, nessa época, em que os cristãos, saíram todos de Jerusalém, a cidade ficou só com os judeus, que massacre, que coisa horrenda, sabe o que é um massacre, o império romano, armado, o império que havia dominado o mundo, não tinha adversários para Roma, não tinha adversários, sabe o que é um exército olhar e dizer assim, não tem adversário para nós, quem levantar uma palavra contra nós, a gente acaba, era tanto, que quando uma pessoa dizia assim, eu sou cidadão romano, epa, ninguém toca nesse cara, o simples fato de alguém se dizer, cidadão romano, estremecia qualquer nação, porque Roma cobrava o simples título, de uma pessoa se dizer romano, Paulo, usou isso, em determinado momento, açoitaram ele, depois, ou iam açoitar, uma situação dessa, e Paulo falou assim, vem cá, é lícito para vocês, açoitar um cidadão romano, aí o homem falou assim, mas tu é romano? aí falou assim, sou, aí falou assim, eu consegui esse título, com muito dinheiro, o homem disse para ele, e ele falou assim, Paulo falou assim, mas eu sou de nascimento, o homem falou, ninguém toca nesse homem, ninguém toca, sabe aquilo que Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe essa expressão? Sabe o que Roma fazia? Se alguém matasse um cidadão romano, Roma pegava esse cara, que matou o cidadão romano, não queria saber o motivo, pegava esse cara, que assassinou o cidadão romano, amarrava esse camarada morto, nas costas daquela pessoa, amarrava nos braços, e amarrava nas pernas, e esse camarada tinha que carregar, o resto da vida, aquele cadáver, o que ia acontecer? Quando apodrecia, e os bichos começavam a pegar no cadáver morto, pegava-no do vivo, ou seja, eles condenavam a morte, um cidadão dessa maneira, por isso Paulo usa aquela expressão, quem me livrará, me livrará do corpo desta morte? tem outras expressões, quem me livrará deste corpo, que está me levando a morte? Roma tinha um, uma força inigualável, no ano 70, Israel, com perseguição aos cristãos, os cristãos resolveram, saiu todo mundo de Jerusalém, entregaram Jerusalém para os judeus, justamente vem Roma, cerca a cidade, e não deixe escapar nada, é um horror, o massacre do ano 70, e aí incendiaram o templo, e não ficou pedra sobre pedra naquele lugar, porque o templo era todo de ouro, quando alguém lá, um soldado, sem ordem, lançou uma flecha com fogo, contra o templo, o templo tinha muita madeira também, incendiou, mas não era a ordem, eles não iam destruir o templo de Jerusalém, um soldado, desavisado, foi, lançou a flecha, quando aquilo pegou fogo, o ouro, derreteu, e impregnou, entre as pedras, os soldados, para furtarem o ouro, tinham que arrancar as pedras, não ficou pedra, sobre pedra, não ficou uma, então antes de nós prosseguirmos, eu quero saber se, sobre qualquer assunto desses, você tem alguma pergunta, ou, expressar uma leitura boa, que você fez aí, temos aqui, pastor, se existe, se existe um servo, que está avisando o pessoal, os convidados, seria Jesus, no templo de Jerusalém, hoje, dá para se entender, que é o senhor, avisando a igreja, porque a igreja, se porta da mesma maneira, de Jerusalém, da mesma maneira, é só o senhor olhar, que o senhor, não é, é colocado no meio, da sociedade, como a igreja, mas sim, como aquele, que outrora, está avisando as igrejas, que o dia, da boda do cordeiro, vai se chegar, essa pessoa, pelo meu entender, dá para entender, que é o senhor, seria isso aí? É, o que acontece, nós temos várias pregações, explicando, que Israel, é o retrato, né, da igreja, tudo o que aconteceu, com Israel, pode esperar, que vai ser a mesma história, com a igreja, é igualzinho, ah, Israel recebeu um testamento, a igreja também, Israel recebeu profetas, tá bom, a igreja também, Israel tem os pergaminhos, tá, a igreja também, Deus é o Deus de Israel, tá, Deus é o Deus da igreja, o Espírito Santo agiu sobre Israel, tá bom, o Espírito Santo, está agindo sobre a igreja, só mudou o que? o nome, mas nós estamos lidando, com Deus e, seres humanos, do mesmo jeito, e não há nada novo, debaixo desse sol aí, é tudo a mesma história, só mudam os, personagens, né, é uma nova novela, com personagens diferentes, mas a história é a mesma, e acredita irmão, a história é, a mesma, é igualzinho, e nós temos uma série de mensagens aí passadas, intitulada, Israel é o retrato da igreja, então exatamente isso que foi dito, né, em que nós estamos tentando, enfatizar, que Israel, teve a sua situação, e agora a igreja, né, Israel fracassou, Israel fracassou, e como fracassou, e eu pergunto, a igreja fracassou, e como fracassou, cadê o fracasso da igreja, é só olhar no púlpito das Assembleias de Deus, lá estão os políticos, você já ouviu falar em, associação, maçônica cristã, eu não vou nem chamar isso de fracasso, eu vou chamar isso de porta do inferno, um grupo de pastorzinho de meia tigela, se reuniu, são os cristãos maçons, imagina, a igreja fracassou não? Como a igreja fracassou? Então, é o retrato de um, é a situação de outro, agora, se você olhar, a história de Israel, e ver como Deus também foi impracável com eles, vai ver, esse cerco do ano 70, pode ser comparado, a grande tribulação, foi um massacre horrível, irmão, e, o que vai acontecer com a igreja? Ela não será, essa atual igreja que está por aí, ela não será, arrebatada, ela vai ter que passar por quê? Pela grande tribulação, lá, Roma cercou Israel, e massacrou, e esses judeus que foram massacrados por Roma, foram salvos? Não, eles foram martirizados? Ou eles foram massacrados, por negarem Jeová, negarem Jesus Cristo? Ali não tem martírio, ali tem morte e inferno, exatamente o que vai acontecer na grande tribulação, morte e inferno, na grande tribulação, a igreja não arrebatada, será também cercada, cercada por quem? Pelo anticristo, que vai estar no poder, e vai haver um massacre, diz como não, o que vai ser dessa igreja? Não arrebatada, inferno, por quê? Vão ter que negar o nome, para sobreviver, vivendo, ou morrendo, vai ser massacrado, aquele ali, aquele lá era cristão, não, eu não sou mais não, não, tu é sim, mata ele, mesmo negando, dizendo que não é mais, alguém vai estar acusando, não, eu vi esse cara na igreja, eu vi ele de bíblia, eu vi ele cantando dentro da igreja, não, mas eu não estou mais na igreja não, por quê? Não tem, não tem espírito para, testificar, não tem coragem, não tem alimento suficiente, para testemunhar de Cristo, então mesmo, não, mas eu não vou mais na igreja, não, mata ele, porque eu vi que ele era um cristão, mesmo negando, vai para o inferno, negando e vai morrer, pelas mãos do anticristo, imagina, o anticristo vai dar poder, às pessoas, aonde tiver um cristão aí, só cercar a casa dele, avisa aí, liga para cá, olha, 190, por exemplo, liga para a nossa central, aonde tiver crente, a gente vai buscar, e muitos não vão nem ligar, vão lá tacar fogo na casa, vão lá incendiar, se dizer crente nessa época, só se, só se, se estiver pronto para morrer, se não estiver pronto para morrer, não vai se dizer crente, então, Israel, tudo o que aconteceu com Israel, é o que vai acontecer, já está acontecendo, e vai acontecer com a igreja, e não esqueça, Israel caiu, Israel fracassou, a igreja também, quem não der ouvidos, a voz da restauração, e se erguer, todo dia, nós estamos vendo biroscas, abertas com o nome de igreja, aqui no Santo Cristo, agora tem uma, que eu passei lá, e vi um monte de criança, adolescente, assim, jovem, porque o camarada, meteu uma bateria, dentro da igreja, meteu alguns instrumentos, e está lá, iludindo os filhos dos outros, e sabe como é, né irmão, tem papaizinho, que gosta de ver o filhinho, tocando, meu filho está tocando na igreja, não está não irmão, está tocando em uma birosca, meu filho está tocando para Jesus, não está não, está tocando para o diabo, não está tocando para Jesus não, é para o diabo, que está tocando, não, mas está lá dentro, está escrito igreja, então lá em cima também está, a igreja católica apostólica romana, não importa o frasco, importa a essência, pega um vidro escrito assim, chumbinho, mas coloca água de coco dentro dele, agora, pega um frasco escrito, água de coco, e coloca chumbinho dentro dele, o que interessa, meu irmão, não é o cartão postal, não é o frasco, é a essência, e tem um sem vergonha lá embaixo, o santo Cristo, que sabe que não é pastor, sabe, sabe porque já falou para mim, sabe, mas, quer fazer movimento, entrou lá, ó, toca bateria, toca violão, vai botando todo mundo para tocar, porque vai segurando os adolescentes, vai criando coral, vai formando um monte de coisa, vai segurando, vai aprisionando as pessoas, porque tem gente que você sabe, tem gente que não está disposto a buscar a Deus, tem gente que está disposto a se exibir com o nome de Deus, tem alguma pergunta ainda, antes de nós pararmos este broco? Não? Então vamos dar uma paradinha?